A FUMAÇA Tem pedaços de mim em camas variadas Amores mal vividos, bocas mal beijadas Noites mal dormidas Se sabe o motivo, a razão e a culpada Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se eles estão salvando o que fez comigo Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado Se eu só te esqueço assim, anestesiado Como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se eles estão salvando o que fez comigo Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado Se eu só te esqueço assim, anestesiado Tem pedaços de mim em camas variadas Amores mal vividos, bocas mal beijadas Noites mal dormidas Se sabe o motivo, a razão e a culpada Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se eles estão salvando o que fez comigo Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado Se eu só te esqueço assim, anestesiado 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 Caminhão Leva um quilo de carro E o que for beber Hoje é sexta Quem fez, fez Quem não fez, não vai fazer E os p.o. segunda-feira A gente vê Quando chega no grupo Churrasquinho e quem anima A cerveja Abre sozinha E chega o cantor Oficial das farrinhas A cerveja Abre sozinha Quando toco os matão As motel e os breguinha A cerveja Abre sozinha Tá me dando sede, Fortaleza Cabeira de plástico Copo de requeijão Churrasqueira de roda de caminhão Leva um quilo de carro E o que for beber Hoje é sexta Quem fez, fez Quem não fez, não vai fazer E os p.o. segunda-feira A gente vê Quando chega no grupo Churrasquinho e quem anima A cerveja E chega o cantor Oficial das farrinhas A cerveja 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 Só pros matão As motel e os breguinha A cerveja 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 Será quem é mais egoísta? Você que me beija Sem freio Ou eu quem te deixe Mexer na ferida Você que vem Tirar casquinha Ou eu que aproveito Da sua malícia Onde cê passa a língua Nunca cicatriza Será quem é mais egoísta? Murilo É pra lascar o coração Eu tinha que bater no peito E deixar minha roupa no corpo Mas sua vontade de gastar tesão Juntou com o meu fogo E olha a gente se usando de novo Será quem é mais egoísta? Você que me beija sem freio Ou eu quem te deixe Mexer na ferida Você que vem Tirar casquinha Ou eu que aproveito Da sua malícia Onde cê passa a língua Nunca cicatriza Será quem é mais egoísta? Você que me beija Sem freio Ou eu quem te deixe Mexer na ferida Você que vem Tirar casquinha Ou eu que aproveito Da sua malícia Onde cê passa a língua Nunca cicatriza Será quem é mais egoísta? Murilo Fim Muito barulho pra Mari Fernandes Fortaleza Muito obrigado Fortaleza Obrigado amigo Que pancada de música Mais uma vez Sem palavras pra te agradecer Tô ficando com alguém Que terminou faz pouco tempo E ainda guarda sentimento Olha eu aqui também Ainda tô me remoendo Por causa do meu antigo relacionamento Dois enganados Dando uma chance pro amor Eu quero voltar no passado Ela sonha em ter de volta o que passou E na hora da cama O corpo não aceita A pele não esquenta Nem beijar a gente beija Respiro Fecho os olhos E já que eu não esqueço Lembro de quem eu amo E só assim eu compareço E quem tá comigo Tá fazendo o mesmo Murilo Ruf Já que é pra ouvir Toma numa Não podia faltar ela Né gente Marília Medonça Dois enganados Dando uma chance pro amor Eu quero voltar no passado Ela sonha em ter de volta o que passou E na hora da cama O corpo não aceita A pele não esquenta Nem beijar a gente beija Respiro Fecho os olhos E já que eu não esqueço Lembro de quem eu amo E só assim eu compareço E quem tá comigo Tá fazendo o mesmo Dois enganados Dois enganados Goiânia Pelo amor de Deus Faz com nóis não Fred, Fabrício, Hugo, Guilherme, Murilo Achou que ia faltar uma dessa Né mas não vai não Quem começa Eu E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ter aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agradecer Se agradecer Você fica aí Nós aqui Beleza Você Lembra? A vida vai passando E tudo é tão igual Vai, Fred Por gentileza O pranto no meu rosto O pranto no meu rosto É feito um temporal Mas que não É o vinho que embriague É pão de cada dia Eu era tão feliz Só quem já sofreu na vida Bem, bem, bem Você E nada é mais Sofrendo pela espera De te ver voltar O frio do meu corpo Pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse ido Eu era tão feliz Eu era tão feliz Ré maior Ré maior Ré maior Ré maior O rézão O ré maior que tiver O ré maior que tiver Meu Deus Essa Sei que Você Quer voltar Eu vou ter que dar um gole Depois dessa Dá um gole pra mim Tenha medo Vocês dois Solta a voz Todo mundo O frio da madrugada Já surrou meu corpo Nessa cidade Nessa cidade Quase fiquei louco Saudade é fogo E vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada Eu já brinquei A secretário A secretária A secretária A tendência do meu tempo Resolvi abrir meu coração E falar tudo o que eu senti E falar tudo o que eu senti Na verdade eu me apaixonei A primeira vez A primeira vez que eu senti A primeira vez que eu te vi Vou te ligar Vou deixar recado Vou mandar mensagem Pois só desse jeito eu tive coragem De abrir o jogo nessa ligação Eu Por que Me deu a esperança De ficar com você Me deu seu telefone Se não ia atender O que você deu Com o meu coração Meu coração Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Alô, Tatal Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra acontecer Foi só você chegar Pra me convencer Que estava escrito Nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você Me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Vou te amar Essa é pra você Essa é pra você Rafaelzinho Com você o meu inverno Vira primavera Vive me jurando Estar apaixonada Prometer o mundo E nunca me tem nada Você não cumpre nada Se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Vou provando o gosto amargo Do seu doce mel Faz assim com o dinheiro Adeus As mentiras das palavras Entram no seu jogo Procurando água Só encontro fogo E queimando nesse fogo Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos meus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Sinto que respiro Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Eu vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Não me ama de verdade Urrui Os sementes tão bem Não me ama de verdade Você mente tão bem Isso é ao vivão Faz barulho aí, Bahrein Vai Essa sequência aqui Que eu vou fazer Agora arrisco dizer Que é uma das mais doídas Do ao vivão Puxa aí, pastor Vai Jabá Jabá nas teclas Jabá nas teclas Jabá nas teclas Joga fora Joga fora então Se não é seu Se quer pergunta pro seu coração Tenta me esconder Diz que é pra valer Diz que é pra valer Me faz acreditar Que fui em vão Das noites mal dormidas Que passei Nas minhas orações Te abençoei Às vezes que sorri Pra não chorar Vendo tanta indiferença Em seu olhar Se você não me quer mais Me diz agora E joga fora E joga fora todo amor Que eu te dei Às vezes que chorando Eu te olhei E te pedi pra não Ir embora Joga o meu sorriso No chão O meu olhar Com tanta emoção Sem ter piedade Joga fora E joga fora E joga fora se você não quer mais Me fala se você for capaz Se tiver que ser Que seja agora Desolhando em meu olhar Sem ter medo Sem chorar Se tiver coragem Joga fora Alguém vai pra vocês Alguém vai pra vocês É animar É tão... Canta aí que eu vou dar um gole, vai É só paixão É vendaval Me tira a paz Faz confusão Chega a dar medo Sabe o segredo Meu coração É sempre assim Sem avisar Me surpreende Demais pra mim Quanto sei lá Chega e me rende Me devora Me devora Depois some A alma chora É inevitável Te amar assim Quantas vezes Digo não mais lá no fim É inevitável Poder da paixão Se tento esquecer Lá dentro o coração Fica surdo 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 Surdo, fica mudo, fica cego Eu não vou te olhar com os olhos, tenho medo Eles podem revelar o meu segredo Eu pensava estar curado, foi engano, tudo errado Pois bastou te ver de novo, pra eu não resistir Alô, Maurinho! Vou fingir num esforço sobre o plano Que faz tempo eu te esqueci e não te amo Vou levar essa mentira até o fim Até não restar em mim nenhum traço desse amor Eu não posso me entregar à tentação E ao meu pobre coração Que trouxe tanto de sabor Eu vou te jurar Que não há mais sentimento Se preciso for inverto Que tem outro em minha vida Eu, eu vou te dizer Que não és mais minha amada Mas que não me oponho em nada Se quiser ser minha amiga É melhor te evitar Reprimir o meu desejo Um adeus Nada mais Sem o gosto dos seus beijos Segura aqui Essa é pra você, bebê Ou você me ama Ou me odeia Sorria ou faz cara feia Pra eu não Me confundir Ou você me bate Ou me beija Me desdenha ou me deseja Tá afim Ou não tá nem aí Eu sou o remédio pra sua carência E meu teste de paciência Vou ter que decifrar o seu humor Mas vê se olha a sua concorrência Vê se põe na consciência Que eu não imploro por amor Que eu não imploro por amor Se me quiser Tô aqui no canto Bebendo e cantando Me procura quando resolver Me dar algum valor Eu não sou do tipo sem vergonha Que apaixona quando apanha E ainda lama o chão que você visou Eu não imploro por amor Eu não Eu não imploro por amor Eu não Você me fala com tanta certeza Que não tem medo de nada Seu amor tá me deixando E buscando outra estrada E o mundo em minha volta É só dor e solitão Você me pede pra que eu te esqueça De um jeito indiferente Esqueceu que no passado Meu amor se fez presente Enfrentando frio e chuva Pra aquecer teu coração Acontece Acontece Que está tão diferente Eu não posso fazer nada Solidão é companheira Quase toda madrugada Implorar não adianta Se não vai querer ficar Então pode ir Mas vai na certeza Que vai de uma vez Esquece Esquece essa vida Que a gente já fez Que o meu coração Vai levando Com jeito Então pode ir Mas vai na certeza Que fica uma dor Que fica a tristeza E o resto de amor Virando a cabeça E rasgando o meu peito Isso é ao vivo Faz barulho aí Vai Não é você Sou eu É esse papo Que cê joga Quando quer Me jogar fora Meu beijo Perceber Que seu abraço É um nó frouxo E qualquer hora Solta É um silêncio Na casa Uma transa Sem graça E ninguém aqui Fala nada Se tá esperando Esse fim Explode na minha boca Tô tirando o pino Da granada Se eu for problema Hoje eu tô deixando de ser Se eu for saudade Torce pro meu beijo Não sobreviver E encontrar Alguém que entre na linha de fogo E faça eu te superar Se eu for problema Hoje eu tô deixando de ser Se eu for saudade Torce pro meu beijo Não sobreviver E encontrar Alguém que entre na linha de fogo E faça eu te superar É um silêncio Na casa Uma transa Sem graça E ninguém aqui Fala nada Se tá esperando Esse fim Explode na minha boca Tô tirando o pino Da granada Se eu for problema Hoje eu tô deixando de ser Se eu for saudade Torce pro meu beijo Não sobreviver E encontrar Alguém que entre na linha de fogo E faça eu te superar Se eu for problema Hoje eu tô deixando de ser Se eu for saudade E encontrar Alguém que entre na linha de fogo E faça eu te superar Se eu for problema Hoje eu tô deixando de ser Se eu for saudade E encontrar Alguém que entre na linha de fogo E faça eu te superar E encontrar Alguém que entre na linha de fogo E faça eu te superar Você ficou em mim dentro de minha alma Feito uma tempestade Que nunca se acaba Amor que me pegou De um jeito inesperado Seu nome é um grito Preso na garganta Te vendo acompanhada Parecendo santa E eu querendo ser Quem está do seu lado Será do jeito que você quiser Assim será Mesmo que toda vida Eu tenha que esperar Eu ficarei guardado Nesse sentimento Por te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim É proibido Estou morrendo aos poucos Por sonhar contigo Por te amar assim Desejo a sua boca Sem poder beijá-la Desejo a sua pele Sem poder tocá-la E queimo de vontade E queimo de vontade A cada madrugada Por te amar assim Por te amar assim Por te amar assim Você me pergunta Por que estou assim Seus olhos chorando Tristeza sem fim Você é sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor E a paixão Canta aí, vai! Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração bandido Coração ingênua É o teu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beija em outra boca E dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa Me perdoa por favor Paixão Paixão é só obsessão No fim Quem sofre é o coração Que pede o verdadeiro amor Coração Coração estava dormido E acordou Mas está sujeito à solidão Se a pessoa Se a pessoa teve a cara de pau De falar isso pra você Não pensa duas vezes e fala assim Segue a sua estrada Que eu já te esqueci Quando o amor se acaba O coração sabe o caminho Pra seguir Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Mas se fosse diferente Se esse cara fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei E você caiu Na verdade Hoje é primeiro O dia abril Faz barulho Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Só vem ela na cabeça Faz tanto tempo O seu número Eu nem sei se ainda tenho Mas lembro Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar Só vendo Vou arriscar Pra arriscar o não Que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex? Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar o não Que eu ia ganhar É Quem é que não tem uma ex? E quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras seis Que nunca passa a vez Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? Muito obrigado Muito obrigado Pastor, puxa lá, vai Essa é forte Você vai ouvir Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver Eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio Ou da TV Que eu amo você Eu não existo sem você Minha vida e meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Nosso amor foi tão profundo Tão difícil de esquecer O meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta jeans Um beijo de batom Estou pensando em escrever Volta que eu te amo Em luzes de neon Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam Um pedaço de papel São retratos, videotapes e postais É uma confissão Na capa de um CD E essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudade de você Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio Ou da TV Que eu amo você Eu não existo Sem você Não me deixe aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Segura Pedrinho Segura Pedrinho Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos Você finge que não vê Por me ver chorar Por me ver sofrer Mas pode ir E vá com a certeza A certeza De que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar Nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que me ver chorar Pagar Por teus enganos Não vou brincar Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em peito Chora não, bebê Se Deus não escreveu Assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Já tentei te convencer De tudo quanto é jeito Quero ouvir vocês cantando, vai! Antes que o mundo Desabasse todo de uma vez Fiquei perdido Meu sentimento sem você No meio de um deserto Perguntando se ainda sobreviverei Meu sentimento sem você Ficou tão triste e vazio Já percebi que sem o seu amor Eu não renascerei O que a saudade está quebrando O que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços Dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos Meus sonhos, meu passado Minha religião Depois de tudo Está fugindo dos meus braços Deixando o silêncio Dessa solidão Não sei mais o que eu faria Todas fantasias Todas fantasias Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Na minha vida Ao vivão Ao vivão Entrem! Vou até dar um gole aqui agora Pra que fingir que sofre? Eu sei que não No fundo No fundo você gosta De me tirar a paz Se faz de inocente Mas tudo bem Te quero do meu lado Porque eu sei Não tem sentido Viver sem teu amor Eu sempre te levo Comigo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Isso não é certo Isso não é certo Mas te aceito Assim porque Estou no deserto Sem saber pra onde ir Eu só quero Eu só quero ser feliz Eu só quero ser feliz Tanto amor 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 Lá vou eu mais uma vez Uma lágrima ao vento Olha o que esse amor me fez Trago teu sorriso Preso na memória O meu silêncio é minha voz Esse amor é imã Que me atrai, me arrasta Em sua direção No pulsar da paixão Tem um louco preso dentro de mim Bate tanto, chega a me machucar Calado, covarde, bandido Na jaula um bicho ferido Esse louco preso é meu coração Condenado a morrer por você Me salva, me liga, me ama Seu amor me faz viver Ao vivo Ao vivo Meu somente é o resto Ainda tem mais tempo O meu silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais um bar que eu tô perdendo O meu silêncio tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar solendo Pra arriscar Pra arriscar o mal Que eu ia ganhar Pra arriscar o mal Quem é que não tem o mal é Enquanto o mal é Quem é que não tem 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 um aê? Amém silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô bebendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar sofrendo Quem é que não tem um aê? Ex que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Que nunca passa vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem um aê? Ex que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem um aê? Quem é que não tem um aê? Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem um aê? Muito obrigado Tô mais paciente Bem mais carinhoso Agora eu aprendi a me por um lugar do outro Tô ouvindo mais Tô falando menos Entendi que às vezes quem tá com a razão tem que sair perdendo Aprendi com a saudade da gente Tudo que cê tentou me ensinar Pena que o coração só aprende Quando é tarde demais pra voltar E tornei esse cara perfeito pra ficar sozinho Tentando virar a página de um amor que já trocou de livro Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Morelo Rolfi Maiara e Maraí Aprendeu com a saudade da gente Tudo que eu tentei te ensinar Pena que o coração só aprende Quando é tarde demais pra voltar Se tornou esse cara perfeito pra ficar sozinho Tentando virar a página de um amor que já trocou de livro Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada E mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada Uma folha rasgada e mulher quando diz que já era Que já era Uma taça quebrada, uma folha rasgada Uma folha rasgada e mulher quando diz que já era Uma folha rasgada e mulher quando diz que já era Fala qual é a dificuldade De entender que meu não é o não de verdade Não tenho nada a ver com a sua saudade Por favor não se aproveita As minhas horas de carência Desfazer meu nunca mais É a sua experiência Não me obrigue a voltar na base da insistência Ponto final É ponto final É ponto final A não ser que você venha aqui agora Arranque a minha roupa e coisa e tal Ponto final É ponto final É ponto final Eu te amo, te admiro e te respeito muito Fala qual é a dificuldade De entender que o meu não é o não de verdade Não tenho nada a ver com a sua saudade Por favor não se aproveita Das minhas horas de carência Desfazer meu nunca mais É a sua experiência Não me obrigue a voltar na base da insistência Ponto final É ponto final A não ser que você venha aqui agora Arranque a minha roupa e coisa e tal Ponto final É ponto final Agora já chega, né? Você tem certeza disso? O problema é que na frente dela Eu solto um te amo No lugar do tchau É sempre assim O problema é que na frente dela Eu solto um te amo No lugar do tchau É mesmo E ponto final Te amo, nigga Assim, bola Bem feito pra mim Que coloquei meu sentimento numa trança Que só transe fim Bem feito pra mim Você deu sinal que ia me machucar E eu fui mesmo assim Te perder vai fazer menos mal Que temeio Ficar meio tchau Vai lá buscar migalhas de amor que eu dou em excesso Meu beijo é todo seu e sei que é resto Você sabe porque eu não sou o amor da sua vida Sabe por quê? Porque eu presto Vai lá buscar migalhas de amor que eu dou em excesso Meu beijo é todo seu e sei que é resto Você sabe porque eu não sou o amor da sua vida Porque eu presto Eu valho mais que essas garrafas que você bebe Mais que essas camas erradas que você amanhece Só não consigo dar o troco que eu quero Sabe por quê? Porque eu presto Eu valho mais que essas garrafas que você bebe Mais que essas camas erradas que você amanhece Só não consigo dar o troco que eu quero Porque eu presto Te perder vai fazer menos mal Que temeio Ficar meio tchau Vai lá buscar migalhas de amor que eu dou em excesso Meu beijo é todo seu e sei que é resto Você sabe porque eu não sou o amor da sua vida Porque eu presto Vai lá buscar migalhas de amor que eu dou em excesso Meu beijo é todo seu e sei que é resto Você sabe porque eu não sou o amor da sua vida Eu presto Eu valho mais que essas garrafas que você bebe Mais que essas camas erradas que você amanhece Só não consigo dar o troco que eu quero Sabe por quê? Porque eu presto Eu valho mais que essas garrafas que você bebe Mais que essas camas erradas que você amanhece Só não consigo dar o troco que eu quero Eu quero Porque eu presto Assim fica difícil Mais que isso Quem tá pegando Não tá reclamando não, viu? A gente terminou E todo mundo sabe Você foi espalhou Por toda a cidade Só faltou colocar no jornal Ou na rádio local Inventando mentira Coisa feia Falou que o meu beijo é ruim E que eu não presto E que eu presto pra nada Não me ama Mas você apelou Quando disse que eu sou fraco na cama Safadão! Quem tá pegando Não tá reclamando Tá até voltando Só pra repetir Quem tá pegando Não tá reclamando Tá elogiando Pergunta pra suas amigas Quem tá pegando Não tá reclamando Tá até voltando Só pra repetir Quem tá pegando Não tá reclamando Tá elogiando Pergunta pra suas amigas Para de mentir Desgramada Faz barulho, Brasil Inventando mentira Coisa feia Falou que o meu beijo é ruim E que eu não presto Pra nada Não me ama Mas você apelou Quando disse Que eu sou fraco na cama Quem tá pegando Não tá reclamando Tá até voltando Só pra repetir Quem tá pegando Não tá reclamando Tá elogiando Pergunta pra suas amigas Quem tá pegando Não tá reclamando Tá até Só pra repetir Quem tá pegando Não tá reclamando Tá elogiando Joga a mãozinha pra cima Segura a mãozinha pra cima Quem tá pegando Quem tá pegando Não tá reclamando Vem assim Quem tá pegando Não tá reclamando Tá elogiando Pergunta pra suas amigas Murilo Rufi Safadão Murilo Rufi Safadão Isso é ao vivo E no ar Luz que me guia Onde eu for Você Meu motivo Pra sorrir Caminho certo Pra seguir Saiba que é só teu O meu verdadeiro amor Eu juro Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por meus pais Vou te amar Eu juro Esse amor Não acaba Jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo No fundo Do meu coração Eu juro Eu juro Segura Fredinho Essa é pra você Eu ex-amor Se não for pedir muito Dê-me outra chance Pela última vez Ouça os apelos De quem canta e chora Porque seu ex agora Não quer ser mais ex Passe comigo Um final de semana Em uma cabana Presa em meus abraços E até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dormir em outros braços E até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dormir em outros braços Como um geólogo Do seu coração Deixe que eu deixe O seu corpo sem véu Me ponha solto Num quarto trancado Que eu faço um pecado Que nos leva ao céu Depois da volta Na troca de afeto No seu alfabeto Eu vou do A ao Z E ainda tem surpresa Que eu só conto Quando eu marco a ponto No seu ponto G E ainda tem surpresa Que eu só conto Quando eu marco a ponto No seu ponto G Isso é ao vivo Não vou mais acreditar No que me fala Por favor Não me procure Nem me ligue mais Eu já tava me curando Mas você de vez em quando Me provoca só pra me Tirar a paz E eu que pensei que já Te conhecia Todo dia você faz Uma loucura Você usa o meu medo Teu amor O meu segredo Basta só me ver feliz Que me procura Vem Cresce, esquece Desaparece Da minha vida Não faz com ele assim O que já fez Pra mim Ninguém merece Teu já de fora Quem te adora Toma juízo Seu amor Só de vez em quando Eu não preciso Ao vivão Faz barulho Faz barulho Fazendo a churrascada Vai Puxa pastor Vai Será que se eu cantar mais alto Ela escuta lá de Goiânia Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Mas não vou chorar Se você quiser Partir As vezes a distância Se ajuda E essa tempestade E essa tempestade Um dia vai Acabar Só quero te lembrar De quando a gente Andava nas estrelas Das horas lindas Das horas lindas Que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza Nossa história não termina agora E essa tempestade E essa tempestade Um dia vai Acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela E veja Eu sou o sol Eu sou o céu e mar Eu sou o céu e fim E o meu amor É invencidão Meus pés não tocam mais o chão Meus olhos não veem a minha direção Da minha boca saem coisas sem sentido Você era o meu farol E hoje estou perdido O sofrimento vem a noite sem pudor Somente o sono ameniza a minha dor Mas e depois E quando o dia clarear Quero viver no teu sorriso Teu olhar Eu corro pro mar Pra não lembrar você E o vento me traz O que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro Eu tento te explicar Nos seus braços É o meu lugar Contemplando as estrelas Minha solidão Aperta forte o peito É mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho Pra você voltar Permaneço sem amor Sem luz Meu ar Meu chão é você Mesmo quando fecho os olhos Eu posso te ver Uh, baby Eu ontem tive um sonho Sonhava que você Isso é o vivo Beijava a minha boca Era tão bom E ia Deslizando no meu corpo E me deixando louco Que pena que isso tudo era só som O que é que eu faço se é você que eu venero Ainda te amo, meu amor, ainda te quero Sem você não vivo nem um segundo Sem teu amor fico perdido no mundo Como era bom, amor te ver sorrindo Ah, que lindo, que lindo Ter você, pressão pra vida inteira Te carregar minha linda sereia Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Vem que o sonho acabou Ainda amo você Meu bem querer O bem é em céu viva Obrigado, São Paulo Parece que cê sente quando eu e ela brigar Quando eu tô vulnerável, anjinho do mal Falar no seu ouvido, manda figurinha E lá vou eu, conto até dez Pra não meter a mão pelos pés Para de me convidar Pra entrar pra estatística dos infiéis Cê tá solteira, mas eu tenho alguém Falta coragem, mas vontade tem Para de me tratar bem Que uma hora o erro vem Se eu fizer uma vez Vou querer sem Cê é de carne, eu sou também Para de me tratar bem Que hoje eu tô naquele dia que eu não tô tentando Ouviram vem Para de me tratar bem Para de me tratar bem, pelo amor de Deus Senão eu vou acabar fazendo o que eu não posso Vem, Fortaleza E lá vou eu, conto até dez Pra não meter a mão pelos pés Para de me convidar Pra entrar pra estatística dos infiéis Cê tá solteira, mas eu tenho alguém Falta coragem, mas vontade tem Para de me tratar bem Que uma hora o erro vem Se eu fizer uma vez Vou querer sem Cê é de carne, eu sou também Para de me tratar bem Cê tá solteira, mas eu tenho alguém Falta coragem, mas vontade tem Para de me tratar bem Que uma hora o erro vem Se eu fizer uma vez Vou querer sem Cê é de carne, eu sou também Para de me tratar bem Que hoje eu tô naquele dia que eu não tô aguentando Ouviram vem Para de me tratar bem, vai Essa frieza vai ter troco, viu? Vai esperando, vai esperando Você precisava de um tempo Eu precisando de você Na inocência deixei você ir Mas notícia ruim Não dá pra esconder E esse tempo tem nome E endereço Estaciona o carro todo santo dia Na porta da sua casa Agora eu entendo Esses quinze dias de saudade ignorada Essa frieza vai ter troco, um dia eu vou fazer nevar Tosse pra dar certo com ele E não precisa me procurar Essa frieza vai ter troco, um dia eu vou fazer nevar Tosse pra dar certo com ele E não precisa me procurar Se eu tiver batendo o queixo Não vou mais se agasalhar E esse tempo tem nome E endereço Estaciona o carro todo santo dia E estaciona o carro todo santo dia Na porta da sua casa Agora eu entendo Agora eu entendo Esses quinze dias de saudade ignorada Essa frieza vai ter troco, um dia eu vou fazer nevar Tosse pra dar certo com ela E não precisa me procurar Essa frieza vai ter troco, um dia eu vou fazer nevar E eu vou fazer nevar Tosse pra dar certo com ele E não precisa me procurar Essa frieza vai ter troco, um dia eu vou fazer nevar Tosse pra dar certo com ele E não precisa me procurar Se eu tiver batendo o queixo Não vou mais se agasalhar Se eu tiver batendo o queixo Não vou mais se agasalhar Boca enganada pra vocês Tenha só um pouquinho de paciência comigo, vai Desculpa Eu pôr em dúvida teu sentimento Meu coração que tá me segurando Mas eu tô querendo Você não tá errando em nada Não falta carinho Sobra amor pra cama Eu piro no seu jeito Até agora não achei defeito Mas quem me machucou era assim no começo Você não fez nada e tá pagando preço Boca enganada Boca enganada Um beijar com medo E desconfia das melhores camas Dos melhores beijos Você já ganhou o meu lado carente Só te peço calma sentimentalmente Boca enganada Um beijar com medo E desconfia das melhores camas Dos melhores beijos Você já ganhou o meu lado carente Só te peço calma sentimentalmente Deixa eu te amo um pouco mais pra frente Boca enganada Beija com medo É assim mesmo Você não tá errando em nada Não falta carinho Sobra amor na cama Eu piro no seu jeito Até agora não achei defeito Mas quem me machucou era assim no começo Você não fez nada e tá pagando preço Boca enganada E desconfia das melhores camas Dos melhores beijos Você já ganhou o meu lado carente Só te peço calma sentimentalmente Boca enganada Um beijar com medo E desconfia das melhores camas Dos melhores beijos Você já ganhou o meu lado carente Só te peço calma sentimentalmente Boca enganada Boca enganada Um beijar com medo E desconfia das melhores camas Dos melhores beijos Você já ganhou o meu lado carente Só te peço calma sentimentalmente Deixa eu te amo um pouco mais pra frente Só um pouquinho de paciência Já que voltou com seu ex Poderia ao menos esconder suas brigas Dos nossos amigos Pra não chegar nos meus ouvidos Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra Que encontre ele com outra E que você se arrependa amargamente E que sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Só tô te desejando eu E pra cantar comigo é Henrique Juliano Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra Encontre ele com outra E que você se arrependa amargamente E que sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Eu só tô te desejando 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 Valeu! Murilo Ruvi! Obrigado, velho! Obrigado, gente! Mais uma vez! Muito, 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 muito obrigado! Que Deus abençoe muito Sua vida, seu projeto, sua carreira, sua história Muito feliz, viu? Muito feliz! Obrigado de coração por tudo!